Olha, a partir de amanhã, o Jornal do Meio Dia passa a exibir uma série de reportagens sobre a violência obstétrica. A repórter Gisele Borba vai nos levar a conhecer melhor as dificuldades e as mulheres que passam por muitos problemas na hora do parto. Ah, me falaram que eu tinha que ter vergonha de estar grávida com 16 anos. Não colocaram ele no peito para mamar na primeira hora de vida. Colocou o dedo em mim para fazer o exame de toque sem nem se apresentar, sem nem falar absolutamente nada. O que estas mulheres viveram se chama violência obstétrica. Mas afinal, que tipo de violência é essa? Como denunciar? E o que fazer para evitar? Vamos te dar as respostas em uma série de reportagens que começa amanhã. E o mais grave da violência, que eu acho, é que as mulheres consideram isso natural. Elas já estão culturalmente relacionadas ao parto, alguns procedimentos, que as mulheres acham que é isso mesmo. O que era para ser um evento único na vida de uma mulher, da família, se transforma em trauma. E quando ele veio, eu só consegui sentir alívio, assim, daquilo tudo ter acabado. De ele já estar ali e de aquele pesadelo ter chego ao fim. Eu deixo o apelo que se atualizem, se coloquem no lugar. Não é difícil você olhar para aquela pessoa como uma mulher, como uma pessoa, como uma mãe. E não como mais uma. Entra tanto tempo.